Oi, eu sou a Josi e no vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês a tosquia das ovelhas, né Jack? Isso, o bolinho vai vir aí tosquiar as ovelhas, vai desverminar, vai aplicar a vacina, enfim. Isso aí, vamos mostrar tudinho para vocês, até para a gente guardar esse vídeo de recordação, né Jack? Para a gente usar, para aprender com ele também. Esse vídeo vai ter meio que um passo a passo aí para você que tem ovelhas, o que você deve fazer uma vez por ano, como é que funciona, o bolinho vai dar dicas top. Isso aí pessoal, espero que vocês gostem do vídeo de hoje, se gostar, deixa o like, se inscreve por aqui, se ainda não for inscrito, compartilha o vídeo com todo mundo e é isso aí, bora para o vídeo. Pessoal, então vamos lá, o molinho chegou cedinho, por isso estou aqui com o meu cafezinho, assim que ele terminar, também vou servir aqui um café para ele, que eu sei que ele adora café, quem acompanha ele lá no canal dele, Rancho do Molitão, sabe que ele é chegado no cafezinho, né? Vamos lá ver o que ele está fazendo lá com as ovelhas. Oi, Natália! Bom dia, olhe! Oi, Natália! Oi, que coisa linda da mamãe! Que coisa linda! Mamãe não trouxe comidinha. Então chegou o doutor com a sua maletinha aí, trouxe os medicamentos na boa vontade, o molinho é parceiro, né? Veio aqui, fim de semana, tirou um tempinho para ajudar a gente com as ovelhas, que a gente ainda não entende muito, né? E trouxe também os remédios, seringa, para que serve aí, molinho? É, eu trouxe então o Dectomax, que aí agora no verão, né, para dar muita berne, né? Tradicional berne, ou se chega a bichar, alguma coisa, esse aqui protege. E aqui, e aqui tem o frasco que é de antibiótico, né? Mas dentro tem duas doses de verminante. Eu até vou olhar se elas estão necessitando de verminante, senão não precisa dar agora, mas aí eu explico para o Dectomax como aplicar. Esse aqui coloca na boca, bem tranquilo, mas eu vou mostrar como é que faz. E aqui eu trouxe também a tesoura para a gente olhar o... fazer o casqueamento, né? E se elas estão precisando, a gente já faz o casqueamento. Que aí evita dar podridão no casco, né? Eu disse que é uma maletinha de veterinário mesmo. É, e aqui, então, a coceadeira. Está toda suja de óleo, mas é assim mesmo. A gente passa, utiliza, tira os pelos e coloca óleo de máquina. É, e vamos passar nas meninas, deixa elas peladas. Para não passar muito calor, né? Para não passar um refresco no verão, mãe. Caramba, eu preciso de várias coisas aí, né, Jack? Que você tem que providenciar, meu filho. Mas o que mais utiliza é o Dectomax e o Disferminante, né? E aí tem mais uma vacina que eu não trouxe, porque ela tem que permanecer gelada. É a vacina anual que ele dá. Mas eu ainda não apliquei, não deu tempo de aplicar nas minhas. Então, quando eu aplico nas minhas, eu trago aqui para vocês. O avisto vai lá pegar e aplica daí. Eu vou te mostrar como aplicar. Que é o mesmo procedimento do Dectomax, o tipo de aplicar. Vou ser uma seringuinha aqui. Ô, Molim, vi que você gravou lá no teu canal, né? Já faça propaganda aí para quem é novo no meu canal. Faça propaganda aí no teu canal também. Você fez vídeo lá? É, fiz gravar, larguei um vídeo essa semana, né? Então, o pessoal puder ir lá assistir, comentar, curtir, compartilhar. Rancho do Molitão, também no meu Instagram, Rancho do Molitão, né? O pessoal pode entrar lá. E se está sempre tendo alguma coisa aí das vidas do sítio, estamos começando. Muito, muito legal. Gente, o vídeo das ovelhas está muito legal, porque ele está trabalhando lá, né? Tosqueando. Apareceu coelho lá no Molitão também? Eu, na verdade, eu ganhei um... Eu comprei uma fêmea e a minha mãe ganhou um coelho macho. Eu levei lá para o sítio, como eu não mato, não gosto de comer. Aí virou a ninhada. Aham, você mostrou um. Puro, lebrinha, sabe? Coisa mais fofa. Até hoje eu gravei um... Aqueles que estavam... Os últimos que eu gravei debaixo da tábua, assim, que eles estavam no ninho... Sim. Eles já estão soltos, né? E hoje eu gravei um pedacinho deles brincando por lá. Você faça bastante take para colocar nos vídeos, porque não tem coisinha mais fofa, gente, de acompanhar Jesus amado. Eu até pensei em pegar dois e trazer para você, mas eu não sei ainda se, né, como é que eles iam fazer. Eu ia adorar, só que o Bob, o Bob, eu estou tendo um trabalho... Uma das coisas que eu pensei foi no Bob, o meu cachorro não mata, agora eu não sei o Bob, né? O Bob, ele não mata, só que ele está assustando demais, até os gatos que tem aqui, os coitados nem param mais na chácara. A cabeça dela, assim. Olha, o Molim ensinando as lidas aí, do cuidado com a ovelha, com a Bethânia, checando os cascos. Jack, olha bem como que é essa parte do casco ali, ó, é importante. Eu vou... Eu vou toskear. Não, daí o ano que vem, o Jack, eu empresto a máquina para o Jack e o Jack faz. Adorei, adorei. Eu também quero experimentar um pouco. É um curso prático. A crioula tem a lã um pouco mais grossa, mas é tranquilo, assim. Oh, minha pincheza. Nossa, que legal! Como se ela estivesse no barbeiro, né? Agora vamos inverter. Eu vou segurar, aí o Jack vai dar só umas tosqueadinhas aqui para ele sentir a máquina. Adorei, eu já estava querendo fazer isso. Segura. Um detalhe que o Jack está fazendo aqui, o que eu recomendo não fazer, é puxar, fazer isso aqui, ó. Ah, entendi. Porque ele levanta aqui e pega o dente aqui e corta. Ah, que bonito. A sorte que ele está fazendo alto ali. Depois eu faço o acabamento, não tem problema. Mas, se tu puxa assim, levanta o couro. Ah. E é um dos pontos que corta, entende? Sim. Você corta mesmo, ela tem um fio aqui e tá louco. Nossa. Isso aí é bom colocar em volta das fruteiras. Ah, é? Para a formiga. Que legal! Olha aí a dica, viu? Segue o Molinho lá que ele tem dicas no canal dele também. Coloca em volta da planta, né? Fruta, flor, alguma coisa assim. Aí a formiga não consegue subir aqui. Caramba! É um... Como é que se diz? Que legal! Um bloqueador, né? Que legal! Você está com o ledo, Mali? Gostosa? O que? O que tu foi? O que? Não! O que? Que legal! Não! cuidado para ela não pisar na cabeça dela cuidado não deixa ela pisar na cabeça a Molly vê meu pai chegando ali já vem gritar Molly não tem nada agora ela recortou o malvavisco porque meu pai traz milho para ela Manoel ela gosta de passar a mão na orelha fica bem quietinho abaixo a cabeça Manoel me trouxe alguma coisa tem muito dingo é, você já tem vinho é, tem vinho é, tem vinho é estão pelando olha pessoal agora o molinho vai fazer a parte da vacina né Molly da injeção essa aqui ó então a Dectomax né não é fazer propaganda é a que a gente utiliza aqui não tem nada a ver a Dectomax então é 1ml para 30kg eu vou aplicar 1,5kg ela não tem nenhum sinal de berne nada de bicheira mas aí protege então começa o verão né muita mosca e tal então os pontos que o Dectomax vai aplicar é aqui tu puxa o couro assim e é subcutâneo pega pode puxar sem dó assim ela não não reclama ela não fala nada né querida daí no quarto aqui ó aqui ó só puxa o couro é debaixo do couro né subcutâneo aqui aqui e aqui ó também eu vou fazer aqui agora qualquer um desses 3 lugares qualquer um desses 3 lugares e a outra vacina que é a para custidiose é a mesma situação vai fazer do mesmo do jeito que eu fizer essa aqui tu faz aquela outra no caso se for você que fazer que vai fazer né ou no caso eu venho eu não vou apertar aqui agora que a gente vai ter gravado isso aqui já para o que vem molinho espera só deixa eu tentar erguer também para eu ver como que é e com essa unha aí é isso aí colocou ah tá é não é fácil aqui tem um couro querida quer vacinar quer aplicar vacina não eu tenho medo coitadinho olha lá o couro aqui olha lá que legal subcutâneo olha tá ali tá ela que é mio né ela gosta do miozinho tu faz assim ó hum para espalhar tá vendo nem falou nada né querida essa é essa é então para evitar aí bixeira berne e daí tem uma outra é que daí o Jack vai vai fazer deixa eu só olhar aqui ó a verminose da ovelha tu controla aqui ó tá bem vermelha ó então ela ela não necessita aplicar desverminante hoje se tivesse amarelado aí é desbranquiçado daí então eu vou deixar aqui pro Jack duas doses agora sim tá vindo é não tem meio não tem meio aqui dentro tem duas doses de hipercol não tem meio então tu vai dividir essas duas doses uma para cada ovelha né vai dar em torno de 5ml para cada ovelha daí é da crostidiose tu tira a agulha é tem uma seringa específica para isso mas nesse momento é o que a gente tem aqui daí da 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 verminose tu coloca no cantinho da boca dela aqui sem agulha né uhum coloca aqui e aperta ela vai beber o tá a verminose aí no caso você só não deu nada né só mostrou não preciso aí vamos aproveitar cada deitada e daí pra gente pra quando que é que a gente dá aquela lá que você falou da verminose só se tiver com o olho é porque aí tu não vicia ela não tem necessidade né tá pode uma vez por ano tu vai dar duas vezes por ano de certeza tá né mas ela aqui tá eu desarmilhei antes de trazer então ela tá tá sobre efeito do medicamento né é é agora eu vou trocar o Jack que vem na cabeça ali eu vou lá no casco pra segura ali Jack com cuidado rapidinho pra não fugir e acho que ela tá prendendo é aqui assim ó é o casco dela tá bem bom ó tá bem bom então eu vou fazer só uma limpeza aqui isso eu acho que é difícil né ou não porque deve ser muito duro né se o casco do Jack já é duro hahaha hahaha se tivesse ruim ela teria cobrindo aqui hum entende essa parte nem cobre daí entra bactéria ah tá e aí acaba dando podridão só cortei a pontinha só pra mudar o mudar a pisada dela tá ó então ó aqui não tem aqui olha como que tá esse aqui ó aí sobra né esse aqui que vai crescendo ah tá entendi olha é isso que eu não sabia disso aí como que porque que tinha que fazer o casqueamento onde que teria quando tem pedra o terreno é seco também protege de dar essas doenças né que daí raspa né e a entrada do aprisco como é concreto é daí raspa faz a limpeza natural até tinha que colocar alguma coisa naquela entrada ali que de fato é pesante é assim o produto de cão virgem não precisa nem é uns fazem o pé delúvio né com sulfato e é eu pensei nisso mas então dá pra fazer com outro só cão só cão virgem e daí só o pó só o pó é é e uma vez por ano tu tu faz uma aplicação de cão virgem ah legal e outra essa raça não há ovelha de casco preto já tem vantagens na questão de não dar doença é mais resistente e a criada então já tem um bicho bem rústico esse casqueamento também uma vez por ano aham oh oh minha princesa da mamãe né Betânia querida 30 dias ela ela fica com o pelinho vem pra ele anjinha que porta que tá vai tá fresquinha tá gorudinha bichinha picado da mamãe olha o filho ficou maior agora vamos partir pra outra e olha pessoal tanto de lã que fica entre a paleta e o quarto aqui levanta e não bate vou largar até o Zulip mesmo a situação olha ela olhando você quer na perna é tá cuidando do neném né querida ah tá uuuuuh 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 Mesma coisa, Jack podia fazer, né, Jack? Quer fazer? Mas direita. E vai por baixo e aplica. Se doer. Pera aí. Isso. E não vai fincar nela, na barriguinha. Isso. Espalha bem. Erga já a agulha daí pra não fincar na barriga dela, coitadinha. Bem tão atrapalhada. Mas e ela levanta do nada? Acho que deu, nem chorou. Vermelhinho, certinho. O dela acho que tá... Tá um pouquinho maior. Mas nada que seja... Vou aproveitar que tô com a tesoura aqui. O da Molly tava um pouquinho pior do que o da Bethany. Segura e cura pra não te dar mal no queixo. Tô na cama. Ó, mamãe. Que coisa mais linda. Mamãe, fazendo carinho. Quase acabado. Querida. Olha. Já tá... Comprei demais aqui, né? Aham. Nossa. Meu Deus, né? Perigoso da doença. Agora é sacar... Alô? Deixar guardado? Você tem algum... É, ela é do futuro? É... Você que utiliza... Vai fazer algum artesanato? Alguma coisa? Uma vez por ano, você vai ter essa quantia aí. Agradecer aí, Molim, por ter vindo ajudar o pessoal. Porque não ia ser fácil. Molim, só a gente fazer... Não... Ixi, não ia conseguir, não. E se conseguisse, ia machucar bastante. Ainda ia ficar umas 20 horas. É. Essa maquininha aqui, ela é... Ela facilita... Facilita, ela corta mesmo. Esse é aquele que aplica na boca? É. Ó, o desverminante que é pra gente comprar mais pra frente é o Vipercol. 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 Esse que tá dentro é o... É o Vipercol. Aí dentro tem... Nesse frasco tem Vipercol. Tá num frasco de antibiótico, mas... Ah, tá! Só tem um frasco, né? Tá. E daí pra trazer aqui pra vocês, eu coloquei... Então nesse frasco tá o desverminante. Só tá em frasco diferente. Tá o desverminante e o Vipercol. E esse aqui eu tenho que aplicar quando mesmo? Esse aí quando tu vê verminose, né? Ah, só quando? Só se tu percebe no olho, né? Tu sentiu que ela começa a encher o úber pra criar? Tu pode aplicar, ó. Nas duas. Na boca, né? Ele explicou que é bom uma vez no ano, duas, né? E daí... Uma vez no ano, né? Tá. E o bom é tu aplicar no final da tarde, fechá-la, deixar elas posar fechadas. E daí elas vão fazer o cocô com os verme aqui dentro. Ah, não espalha daí. Espalha na hibernada. Ah, que bom. Boa dica. E daí, nesse dia que é o dia excelente pra tu colocar o calvir. Tá. Porque daí tu desverminou, elas posaram aqui, tu não dá comida. Tá. Porque daí o verme não tem que se alimentar, assim. Ele se obriga a ir no medicamento. Ah, legal. E aí, no dia seguinte, tu solta e aplica o calvir. E olha que lindas agora. A Isa veio aqui ver como é que estão as ovelhas. Tosqueadas? Uhum. Vai entrar aqui. Pessoal, olha o que a Isabelle encontrou aqui. Isabelle é outra que é doida por pedra, igual eu. Olha que bonita. Nem escreveu, nem até cheio de pedra, assim. Aqui na chácara tem bastante dessas, né, Isa? É, eu adoro procurar. E agora o Molim já foi embora, né, Miguel? Adoro o celular desse menino. E, meu Deus, pessoal, que trabalhera, né, amor? É, ele se dispôs a vir aqui, sem cobrar nada, o Molim é parceiro mesmo. Até falei, não, mas a gente ajuda aí, que é longe e tudo mais. E ele, não, não, rapaz. Vocês estão tratando muito bem as ovelhas aqui, que vocês compraram, a outra que eu doei. E isso pra mim já basta. Cara, é muito, muito show mesmo. Por isso que a gente sempre tá falando pra vocês aí de acompanhar lá o canal dele, que vale a pena. É, bem simples, bem, bem legal mesmo. Da lida do campo mesmo, ele cuida das ovelhas, ele faz tudo lá no sítio dele, bem, bem legal mesmo. E quem quiser comprar a pochoca lá, ele tá vendendo também. Ah, é, pessoal, ele falou que tá vendendo a pochoca. A égua dele. A égua dele lá. E que dozinho, gente, porque ele só tá vendendo mesmo, porque necessidade mesmo. Ele tá terminando a casa lá dos pais dele, né? E até tava comentando aqui que tá pensando em fazer uma rifa, mas é complicado, né? É, porque aqui na internet a maioria do pessoal que assiste e tal é de outras regiões, Brasil afora. Mas se tiver alguém aqui da região, aqui, interior de Santa Catarina, oeste, meio oeste, região de Joaçaba, Piratuba, Chapecó mesmo, e que possa comprar a égua do molinho, a pochoca, vai ajudar ele e ele vai ficar muito grafo. Acompanhe os vídeos que aparece a pochoca lá nos vídeos. Até o vídeo que eu gravei aqui no canal, a primeira vez que a gente foi lá no sítio deles, é, aparecia a pochoca e, nossa, é uma égua muito linda mesmo. Deixa aqui, ó. Animal muito bem cuidado, parte milha, ele falou. É, ele só tá querendo vender mesmo por necessidade de questão que ele tá querendo arrumar lá a casa dos pais dele, ele tá fazendo a casa pros pais, né? E precisa aí de uma ajuda financeira, vai vender a égua dele. Eu compraria, pena que nós não estamos aqui o tempo todo, que o nosso terreno é muito íngreme pro animal, mas se fosse o contrário, eu daria um jeito de ajudar, até porque eu acho muito bonito o animal. É, se eu pudesse, eu compraria pra ele ficar perto, a égua ficar perto do Molim também, pro Molim poder vir ver ela, porque eu sei que ele ia ficar bem feliz também. Miguel, o que que você tá... Tá com fome, Miguelzinho? Tá com fome? Gente, esse bebezinho, esse bebezinho da mamãe, adora o celular, gente, adora o celular. Vai ser youtuber também, como o papai, a mamãe, a maninha. Bom, pessoal, vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, se inscreve por aqui. Se ainda não for inscrito, compartilha o vídeo com todo mundo. É isso aí. Tchau, até o próximo vídeo. Mua!